Os moradores do setor Itamaraty, aqui em Aparecida de Goiânia, chamaram a nossa equipe de reportagem porque a situação da segurança aqui está preocupante. Muitos assaltos acontecem em plena luz do dia, mas também à noite. O medo é constante por aqui. Daniel, já foi vítima de assalto, inclusive recente agora. Recente, fui vítima agora, dia 23 de dezembro agora, né? Levaram o veículo que eu utilizava para poder estar trabalhando, dois indivíduos numa moto, me abordaram com arma de fogo. Infelizmente eu tive que descer, porque minha vida vale mais do que qualquer tipo de veículo. E jogaram eu no chão ainda, onde eu cheguei até a machucar, e levaram a moto com maior tranquilidade, maior calma. E como aqui tem muito mato, e a gente observa que, olha, para cá quase não tem casa mais. Então a iluminação também é precária no local. E à noite, os moradores ficam com medo, como é o caso da Aldineia, que tem uma filha pequena, e evita passar por aqui a pé à noite. É, exatamente. Eu só passo aqui de moto. Nem de dia eu não gosto de estar passando aqui por causa dela. Fico mesmo em casa, de porta trancada, tudo fechado, lá da frente e do fundo, tudo trancado. Às vezes a pessoa vai na minha casa e acha que eu não estou em casa. Por quê? Porque eu fico trancada, que eu tenho medo. Ali, onde eu moro ali, tem muito mato. Chega que está quase em casa, que está cobrando já o mato. É muito perigoso mesmo aqui a gente andar à noite e de dia também. O Alata teve a moto roubada também. Foi há quanto tempo? Há uns três semanas. Três semanas apenas e os bandidos entraram dentro da sua casa, né? Como é que foi? Foi isso. Foi na área de casa. Pegar a minha moto, sair pelo fundo ali, cortar os arames e foi embora. Isso foi... não sei se foi na noite. Foi quando eu fui trabalhar, porque eu saí atrasado para ir trabalhar nesse dia. Aí eu não vi mais minha moto. Até hoje nenhuma notícia mais? Nenhuma notícia mais. E a situação aqui está tão crítica, que olha só, tem morador aqui dentro do mato, escondido, nesse terreno. Está aqui por quê? Porque tem que esperar o ônibus escondido. Depois que o ônibus aparece, que a gente tem que sair. É o ponto de ônibus, não tem como ficar? Não tem como ficar, porque é só o mato. E você já foi assaltado? Já fui assaltado três vezes. Levaram o quê? Levaram a minha carteira e o celular. Quem precisa pegar o ônibus aqui, fica com medo. Tem que esconder no mato, nem com criança. Como é que faz? Com criança fica complicado. Muitas vezes a gente já presenciou assalto ali, igual às cinco horas da manhã mesmo. Ninguém fica no ponto. Todo mundo fica escondido, porque é o assalto. Não pode passar o motoqueiro, porque a gente corre e fica com medo. Está muito difícil a segurança aqui. Segurança é tudo o que os moradores aqui do setor Itamaraty mais querem. Daniel, a polícia passa aqui? Como é que é feito o policiamento? Dizem que o efetivo aqui é muito curto, muito pequeno. A gente vê viaturas passar aqui uma ou duas vezes por dia. Essa é a verdade. Vocês querem mais viaturas circulando por aqui? Com certeza, mas viaturas, porque o índice de criminalidade aqui é muito grande. Até por se tratar da localidade aqui, próxima que o semiaberto aqui. Então a gente precisa aqui de um reforço aqui, policial aqui. Não somente aqui, mas em toda a redondeza que tinha aparecido aqui. Um outro problema grave que os moradores reclamam é com relação ao mato alto. Serve de esconderijo para quem está esperando o ônibus, como nós já citamos. Mas serve também como um local para que os bandidos possam ficar esperando a hora certa de atacar, não é isso? Isso mesmo. Esse mato alto aqui está sendo muito complicado para a gente. Ainda mais a gente que tem criança. À noite aqui fica à mercê dos bandidos. Porque a gente não sabe se pode esperar andar tranquilamente. Porque vai que um camarada sai daí do mato, simplesmente faz alguma coisa com a gente ou com as nossas crianças. Aí fica complicado, né? A roçagem é péssima. O lixo é péssimo. Eles não catam lixo direito. O asfalto é horrível. Não tem asfalto, né? Na verdade, só tem asfalto para ali. Aqui é uma avenida. A iluminação. Essa iluminação mesmo só fica ligada durante o dia. À noite ela não funciona. É ao contrário, então? É ao contrário. Gastando a energia durante o dia e à noite não funciona. Aqui, por exemplo, vamos chegar aqui para mostrar, Magrão? Olha só. Não tem lâmpada. O poste está sem lâmpada. E aí? Como é que fica? É, aí fica complicado, né? Fica muito difícil. Aí é esperar os bandidos atacar, simplesmente. Em vez deles esconder, a gente que tem que esconder deles. Quer dizer, além do mato alto, a escuridão também. Imagina esse local aqui à noite. Mato alto de um lado, mato alto do outro e sem lâmpada. Realmente, uma situação bastante complicada e que os moradores pedem uma providência o mais rápido possível. Tchau, tchau, tchau.